A Grécia enfrenta o maior incêndio florestal já registrado na União Europeia. Por conta da gravidade do problema, as principais autoridades do bloco mobilizaram quase metade do setor aéreo de combate a incêndios. Segundo o porta-voz da comissão, 11 aviões, um helicóptero e 407 bombeiros foram enviados para ajudar os gregos a conter o fogo ao norte da cidade de Alexandropoli. O Serviço de Proteção Civil da União Europeia disse que o incêndio queimou mais de 810 quilômetros quadrados, uma área maior que a cidade de Nova York.